E o parlamento paulista fez homenagem a três autoridades com a entrega do colar de honra ao mérito, a maior honraria do legislativo paulista. A reportagem é do Marcel Figueiredo. A sessão solene aconteceu no auditório Juscelino Kubitschek na Assembleia Legislativa de São Paulo. Entre os homenageados está o coronel Melo Araújo, ex-comandante da Rota, a elite da Polícia Militar de São Paulo. O coronel esteve à frente do cargo de 2017 até fevereiro deste ano e destacou que compartilha a honraria com toda a corporação. É uma honra nós sermos reconhecidos pelo serviço prestado ao Estado. Na verdade, eu até dedico esse colar não só à figura do comandante, mas a todos os policiais da Rota que diuturnamente dedicam a sua vida para tentar ajudar as pessoas. Não só aos policiais da Rota, mas a Polícia Militar como um todo. Então, eu não entendo que essa honraria é para mim, para a pessoa, mas sim para toda a Polícia Militar. O colar de honra ao mérito é a principal honraria da Assembleia Legislativa de São Paulo e é concedido a autoridades que têm um papel prestado à sociedade. Entre os homenageados também estavam o promotor de justiça Antônio Ferreira Pinto e o professor da Universidade Federal de Alagoas, Luiz Carlos Molion. É uma satisfação muito grande e, ao mesmo tempo, uma surpresa, né? Porque a gente trabalha muito com o agronegócio. Eu faço muitas palestras no Brasil inteiro. Chega no período do plantio, o pessoal quer saber como é que vai ser a safra, se vai chover ou não. Então, eu tenho tido muito contato com o pessoal do agronegócio, os produtores rurais. E é um trabalho, digamos assim, árduo, né? A sessão solene foi proposta pelo deputado estadual Frederico Dávila, do PSL. Os três homenageados aqui, primeiramente, o doutor Antônio Ferreira Pinto, que felizmente não pôde estar aqui por ocasião de uma cirurgia. Em seguida, o professor Luiz Carlos Molion, da Universidade Federal de Alagoas, que é um dos grandes contestadores do ecoterrorismo ambiental propalado principalmente pela ONU e seus órgãos vinculados. E, por último, o coronel Melo Araújo, que foi comandante da rota. E lá naquele local, um quartel de 1891, ele conseguiu reunir a sociedade civil e captar recursos para reformar e reedificar aquele quartel que estava em estado de deterioração muito grande, mostrando que, quando existe a parceria do público e do privado, tudo é possível e mais rápido de ser concluído.